Olhos de vidro Gravar o novo disco era uma necessidade, já há muito sentido, e uma necessidade com algo que já estava na minha cabeça há muito tempo, que era gravar a música toda composta por mim. Encontrar esta poesia não foi fácil, porque revisitei outros poetas, revisitei outros que andam no meio da música com muito mais naturalidade, mas não conseguia encontrar uma identidade. Aqui, quando tropecei neste livro, porque foi mesmo tropeçar, o título chamou-me logo a atenção, Poemas Possíveis. Posso tirar verdades de mentiras ou inundar de fontes um deserto, posso mudar de cordas e de liras e fazer de má noite o sol aberto. Senti-me agarrada pelo título e a curiosidade de ver o que é que os poemas possíveis tinham foi imediata, e realmente encontrei poesia extremamente ágil, forte, intensa, muito profunda, que é tudo o que nós precisamos para fazer uma canção. Logo, este título tem muito a ver com as canções possíveis que eu pudesse vir a trazer. Mas as palavras, a intenção, o lado mais forte de alguns versos que em determinado momento, em determinados poemas, exitam o momento da canção e puxam por alguma coisa naquele momento, isto é tudo o que um cantor, que é o meu caso, quer encontrar nas músicas e quando canta, quer encontrar nas canções momentos fortes, coisas para dizer. Isto é uma sensação muito boa, eu estou na fase da sensação boa, que é o processo, o processo das coisas, quando elas acontecem, estão a ser construídas, estamos à procura dos sons, com os músicos que estão connosco. Esse processo é realmente aquilo que mais me fascina. É falar, ir falando até que sobre A palavra escondida do que penso É dizê-la quebrando entre desvios De flecha que a si mesma se envenena Parece que os versos já tinham os seus compassos definidos, alguns versos tinham possibilidades múltiplas de melodia, e isso é muito interessante, quando isso acontece, parece que é quando nós sentimos que é agora. A dificuldade foi escolher, enfim, foi escolher, mas até aí acabou por ser uma coisa que aconteceu muito naturalmente, pelo significado dos poemas, pelo que eu procurava, procurava várias coisas, como o amor, que consigo encontrar, a contemporaneidade daquilo que acontece hoje à nossa volta, alguém que no fundo usa as palavras, usa palavras e consegue exprimir aquilo que todos nós, particularmente eu, sinto em relação à sociedade contemporânea, e isso acontece nesta poesia. Agora, o que é bom para mim, por trás deste trabalho, é que a composição é toda minha, as escolhas sonoras sobre as palavras, são tudo escolhas minhas, tudo escolhas minhas no projeto todo, as pessoas com quem toco, as pessoas com quem trabalho, a maneira como vou conduzir o projeto, onde eu quero que ele vá acontecer e quando é que ele vai acontecer. São essa escolha, essa escolha, essa liberdade, que está patente nos próprios poemas, essa liberdade de escolhas. Acho que é um momento da minha vida em que eu conquistei um bocadinho mais dessa liberdade. Olenha, quieta aí. Quieta aí, quieta aí. A música, a música que está aqui, o que é que é a música? Eu não me preocupo muito em definir qual é a música. Toda a gente, quem me conhece, sabe que eu sou uma cantora que vem da escola do jazz. E o jazz foi o caminho, foi a plasticidade que eu encontrei para me exprimir musicalmente. Mas a verdade é que isto é música portuguesa e é poesia portuguesa. E isso é que é o importante definir. É importante que esteja na cabeça das pessoas, que isto é uma raiz portuguesa. E eu sinto portuguesa, sinto nas palavras, sinto portuguesa, seja através do jazz, seja através da música clássica, ou do fado, ou o que é que seja, sou o português. E isso para mim é mais importante que tudo. As pessoas que tocam e que vão estar ligadas a mim neste projeto, estão ligadas por uma coisa que eu valorizo imenso, que são os afetos. E são os amigos, não só porque são amigos e são grandes músicos, isso é indiscutível, não vou por aí. Eu acho que isso se calhar banaliza tudo aquilo que a gente possa querer dizer acerca das pessoas. E eu acho que o que diz mais acerca das pessoas, para mim, são os afetos. E essa ligação é muito forte e sente-se na forma de estar, na música, de tocar e de nos exprimirmos todos juntos. Outra das escolhas foi acerca do lugar, onde é que eu vou gravar este projeto. Escolhi a Ilha do Pico, por uma razão muito simples, é um local que eu estou também muito ligada pelos afetos. E depois tem um auditório maravilhoso nas lajes, que é um auditório que parece um casco de um barco, ou parece o interior de uma baleia, com uma acústica fantástica, onde nós podemos fazer uma residência, estar todos só a pensar em música, que não nos desprecemos por mais nada. E acordar de manhã, tomar o pequeno almoço, ir gravar, depois pensar no que é que fizemos, podermos construir a música não só tocando, mas conversando. Isto é muito importante para mim. Será que este lado vulcânico do local, desta energia que há, que nós não sabemos explicar, que está ali, não me liga também a Saramago, é uma pergunta que eu, de repente, ponho no ar e não sei responder, mas é uma feliz coincidência, se calhar. Não foi propositado, aconteceu, é assim. E de repente, por ser assim, olha, isto tem a ver com Lanzarote, Lanzarote e Ilha do Pico, duas ilhas vulcânicas, não será que há aqui uma ligação entre as canções e os poemas possíveis, as canções possíveis e os poemas possíveis. Pode não ter significado nenhum à partida, mas deixa-me aqui uma porta aberta de alguma coincidência que pode ser feliz e que pode trazer uma energia, vinda dessas duas ilhas maravilhosas, uma energia muito positiva para este trabalho. Os concertos vão ser com um quinteto, com trabalho, piano, bateria, voz. e um sopro, ou um outro convidado que eu vou, concerto a concerto, ponderar quem vai ser. Dependendo do lugar, porque cada lugar onde eu for tocar é especial e terá a sua história de concerto. Apesar de ser com este repertório, cada local vai ser pensado a maneira como vou estruturar o espetáculo com estas canções. Isto para mim é importante, porque são maneiras diferentes de contar a mesma história para públicos que se vão multiplicando e diversificando e que vão enriquecendo a interpretação destas canções e a maneira como este concerto pode fluir. Estas canções são uma forma pessoal de contar um bocadinho da história da poesia de José Saramago. Enfim, ainda por cima, estar a gravar estas palavras e este depoimento aqui na casa de Saramago, nesta fundação. No momento em que se comoram uns 20 anos da entrega do Pérmio Nobel, traz um peso acrescido que eu quero levar até ao fim com a maior dignidade. verdadeira. Verdadeira.